Onde esteja? Spins e Rosas, é aqui no fundo, ó, eles tocando, fazendo seu hard rock, rock and roll, é, quem eu vou chamar daqui a pouco é o Uller, meu amigo, guitarrista, vocalista, black vocal, tudo que seja que está na banda, ele está junto, então eu quero falar logo do dia 1º do Contra Merda Festival, no dia 8, nós vamos ter Orgia Nuclear, Overdose Brian, ARD, Disformers, Falange, e fechando, vulcando a lenda do Black Man, Metal Nacional, e no dia 15 de, do 12, nós vamos ter Monday Riders, A Foice, One, Monoband, e War Factor da Minas Gerais, e no dia 22, nós estamos dentro de cavalo, tops, desunidos, violência cega, e fechando, devotos, o meu amigo canibal, é, não perca esse festival, esse estrangeal, o Contra Merda Festival, e aqui no fundo, nós estamos curtindo mais um pouco do Spins e Rosa, antes eu quero mandar um abraço aos apoiadores do Zine Contra a Mão Musical, que é, Ed, Tora, Merda na Mão, Selo KGC, Manaus Distro, Fucral Records, Laser Bones, Valfitas, Sabine Stamplus, Ed Dias do Reverbera, Sete Lagoas Underground, do meu amigo Derrone, Piauí Fast Punk, que, as bandas do Piauí no Piauí Fast Punk, do meu amigo Edu, é, esses são os apoiadores do Zine Contra a Mão Musical, e não percam o 8 e 15 e 22, o nosso festival Contra a Mão Merda Musical, é, e agora eu estou chamando o Uller, dos Spins e Rosa, e até o próximo programa, em 2021, valeu moçada! Fala, galera, e quem fala com vocês é Duri Ribeiro, vocalista da banda Spins e Rosa, daqui de Salvador, Bahia. Estou aqui a convite de Zé Júlio, do Zine Contra a Mão Musical, junto com a editora Merda na Mão, para falar um pouco sobre a história da minha banda. Bom, a banda Spins e Rosa surgiu em 2007, eu tinha uns 17 para 18 anos, então, assim, nós éramos bem adolescentes, mas com o propósito de viver da música profissionalmente. Mas, durante esse período de 2007 a 2015, nós tivemos uma pausa enorme, né, por causa de transições de integrantes, né, e da dificuldade, realmente, de engajar no rock daqui do Salvador. E aí, em 2015, nós tomamos a coragem e entramos definitivamente na cena rock de Salvador, né. Tocamos nos lugares como Pedro Arcângio, Rio Vermelho e os bares famosos daqui de Salvador, né. Criando toda uma experiência musical, inclusive tocamos no palco do rock em 2017. Então, foram vários momentos importantes na nossa trajetória como banda. Então, nesse período, até 2020, antes da pandemia, nós tivemos o nosso triunfo maior, que é o nosso primeiro CD, Recomeço, né, que fala justamente sobre a nossa trajetória, sobre o recomeçar, né, o não desistir. A Espírito de Rosa tem essa essência, né, de estar sempre na luta, junto com o rock and roll, junto com o rock baiano, e mostrar no Brasil que o rock baiano está aí, e está com todo o vapor, com certeza, né. E, antes da pandemia, nós estávamos fazendo vários shows, vários convites, mas todos foram cancelados, né, e nós tivemos que nos adaptar à nova realidade, que é a internet. Nós utilizamos a internet como o nosso guia, como a nossa porta para a divulgação do nosso EP, que foi o começo, né, e também todas as plataformas digitais, que é a Espírito de Rosa, conta oficial no Instagram, no Facebook, e no YouTube, que, inclusive, o nosso EP está lá para você escutar, né. Então, assim, a pandemia nos fez refletir sobre como é recomeçar de uma forma diferente, distante um do outro, né, e sem sentir o calor, sem sentir a energia do público, foi bem intenso para nós como banda. Já em 2020, ou melhor, ainda em 2020, nós tivemos a coragem de enfrentar essa situação com o nosso EP, nosso segundo EP, chamado Juntos e Misturados. Esse EP, o tema dele é justamente misturar os estilos do rock no rock, né. Então, assim, vocês vão encontrar nesse EP, com certeza, um pouco de tudo e um pouco do rock baiano, que é a Espírito de Rosa, com certeza. E será lançado em 2021. Eu, particularmente, quero lançar em 2021 para começar o ano com o pé direito, com a certeza. E para 2021, essa é a novidade, que é o novo EP e, quem sabe, um terceiro EP aí, onde nós estamos planejando com todo amor e carinho para vocês. e, quem sabe, com o pé direito, e, quem sabe, e, quem sabe, com o pé direito. E, quem sabe, que é nossa vez, e, quem sabe, que é isso, e então, E, quem sabe, E, quem sabe, Música pandemia, nós tivemos lives feitas, eu tive bastante entrevistas e convites sobre a conversa feminina, sobre o que está acontecendo no rock'n'roll de Salvador, o rock'n'roll do Brasil. Então, assim, a Espírito Rosa se adaptou a uma nova era, a uma nova realidade, que é as lives e as entrevistas online. Então, para mim, esse ano, junto com a banda Espírito Rosa, foi um ano produtivo, apesar de tudo o que está acontecendo, nós conseguimos realizar nossos projetos com toda a precaução possível e nós estamos muito felizes com o resultado. Música Então, minha gente, esse foi um pouco da nossa história. Se você quer saber mais sobre a gente, acompanhar nossas lives, nossas fotos, nossos shows, vá no Instagram, espirrosrosa.oficial, no Facebook, espirrosrosa.oficial. Então, nós estamos disponibilizando as plataformas digitais também, para que os fãs não fiquem tão sozinhos, sem a nossa companhia. E eu espero vocês, sim, nos palcos da vida, e com certeza essa fase vai passar. E nós nos encontraremos em breve, sentindo toda a energia que o rock'n'roll pode nos oferecer. Música Vamos recomeçar Bota a cabeça no lugar Chegou a hora de mudar Nada é fácil então Nada é fácil então Eu tento reconhecer Passos dados Cantai ao céu O desejo Descubra seu elo perdido Muito obrigada pelo convite Certo? Muito obrigada a Zé Júlio e o Zinho Contra a Mão Musical Estamos juntos nessa batalha com o rock'n'roll Até breve Música 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 Música